27ª Contest, que nós conversamos agora com o palestrante Roberto Duarte. Bom, fala pra gente por que é tão importante falar de SPED, que é um assunto pertinente à classe contábil, num evento como esse. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Na realidade, eu costumo dizer o seguinte, o sistema público de escrituração digital é uma aplicação prática do conceito de capital intelectual por parte das autoridades fiscais. Capital intelectual é um conceito que se subdivide em três tipos. O capital humano, ou seja, as pessoas, as atitudes, a experiência, as equipes, o conhecimento das pessoas. O capital estrutural, que é composto pelos softwares, pelas metodologias, pelas técnicas. E o capital de clientes. Então, o que o fisco vem fazendo nos últimos anos? Vem aplicando esses conceitos para fazer melhor o que ele faz. E o que o fisco faz? Arrecadar e fiscalizar. Então, ele está fiscalizando cada vez mais com um esforço menor do ponto de vista de esforço braçal, e sim um esforço intelectual. Ele vem aperfeiçoando os mecanismos de fiscalização e arrecadação, no sentido de coibir fraude, sonegação e diversas outras práticas ilícitas. Então, nesse sentido, as empresas, sejam elas empresas comuns ou organizações contábeis, também tem que começar a aplicar esse conceito de capital intelectual e sair do século XX. Sair daquele paradigma fordista de manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu só sei fazer isso, eu sou especialista em apertar parafuso, isso não é meu trabalho, o problema é no sistema. E ir para um conceito de aplicação prática, de trabalho interdisciplinar, de conhecimento, de equipe, de comportamento ético empreendedor, de uso intensivo de tecnologia, de software, de metodologia, e claro, isso tudo para atender o capital de clientes. Então, nesse sentido, o SPED é uma imensa, uma gigantesca transformação em nossa sociedade, que vai inserir os 21 milhões de empreendedores que nós temos no paradigma fiscal digital. No Brasil, a gente é campeão de empreendedorismo no G20, dos 20 maiores economias do planeta, o Brasil que tem o maior índice de empreendedores, o maior número de empreendedores. Só que somente 6 milhões são formais, são regulares, são legais. Temos aí um contingente muito grande ainda em processo de formalização. E isso abre uma janela de oportunidades imensa para os contabilistas. Por quê? Todos esses 21 milhões de empreendedores precisarão de contabilidade como instrumento de apoio à administração, precisarão da contabilidade para auditoria, para planejamento tributário, para configuração e adequação dos softwares. Então, o Brasil passa por um momento magnífico para a classe contábil, mas é fundamental que todos os contabilistas estudem muito, trabalhem muito, participem de palestras, de cursos, de eventos como esse, leiam, porque é capital intelectual, não é mais esforço físico, não é mais trabalho braçal. E os empresários da contabilidade, eles estão preparados para essas constantes mudanças do sistema? Na realidade é o seguinte, todo ser humano é resistente à mudança por natureza, todos nós. Mas é uma questão inevitável, nós estamos vivendo um momento planetário mesmo de mudança. Nós vemos aí para todos os lados, para todos os setores, mudança no que diz respeito a livros, a produção de e-books, mercado fotográfico, mercado fonográfico, mercado cinematográfico. E chegou o momento das empresas, das organizações contábeis se transformarem também, saírem do tangível e irem para o intangível. O que significa isso na prática? Na prática significa o seguinte, leia, estude, aprenda, porque esses conceitos ligados à legislação tributária, legislação dos impostos do ICMS, do IPI, do PIS, da COFINS, do Imposto de Renda do ICMS, são fundamentais. Mas também são fundamentais os conceitos da tecnologia, o conceito da gestão humana, da administração das pessoas, do desenvolvimento das pessoas, do comportamento ético. Então é fundamental que todo mundo trabalhe em equipe multidisciplinar. Está todo mundo preparado para isso? Não. Mas ao mesmo tempo isso gera uma grande oportunidade para os primeiros aproveitarem essas mudanças todas que estão acontecendo. Seria essa sugestão então? Leitura, aperfeiçoamento, interesse? Sem dúvida nenhuma. Participar de um evento maravilhoso como esse, muito bem organizado, com temas extremamente pertinentes. E mais, não deixar o assunto morrer aqui, levar isso para o seu escritório, para a sua empresa, e ler mais, discutir em grupos, discutir na própria internet. Hoje há comunidades virtuais sobre esses assuntos. Então a mudança é muito grande e exige preparação do ponto de vista de aprendizado e comportamento. Muito obrigada pela entrevista. Paula Gabiatti, da 27ª Contesc, em Chapecó. Vamos lá. 80!